Em 2002, a tragédia da Boate Kiss abalou o país. De lá para cá, normas de segurança e de combate a incêndio foram criadas e amplamente discutidas. Criou-se a partir disso estruturas administrativas para que esse tipo lamentável de desastre pudesse ser evitado. Para complementar o trabalho incessante de fiscalização de obras, uma nova regulamentação foi instituída. A legislação regula o exercício do poder de polícia administrativa pelo Corpo de Bombeiros Militar e institui normas de prevenção e combate a incêndio e a desastres. Com essa atuação da lei, nós vamos continuar trabalhando em conjunto com o Ministério Público e a Polícia Militar. Porém, agora o bombeiro tem esse poder de chegar no estabelecimento, no ápice, igual a gente comentou, no ápice da irregularidade de multar o estabelecimento, poder fazer um termo de ajustamento com o estabelecimento, executar esse termo de ajustamento. Então a gente tem uma maior liberdade de estar atuando e quem ganha com isso são os contribuintes, são os comerciantes e a população que pode contar agora com a corporação fazendo o serviço completo, tanto de vistoria quanto de fiscalização. Conforme o cronograma, a lei entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2019. Na prática, a lei possibilita ao corpo de bombeiros a adoção de medidas administrativas, sanções por meio de multa, cassação e autorização de funcionamento e ainda medidas cautelares como a evacuação e a interdição da edificação. O bombeiro vai estar atuando não mais na parte de vistoria, vai estar atuando na parte de fiscalização, que é verificar se esses estabelecimentos estão realmente conforme eles declararam. E também fiscalizando aqueles estabelecimentos que não procuram o bombeiro há muito tempo, que não tenha esse hábito de solicitar a vistoria, não tenha o hábito de ter os nossos serviços. Então esses estabelecimentos eventualmente vão estar sofrendo a fiscalização do bombeiro. Essa fiscalização agora, por ela estar no ciclo completo, o que pode acontecer com a edificação? Então a edificação que está em uso e não está regular com o corpo de bombeiros, ela pode sofrer algumas medidas administrativas, desde a multa até uma notificação, até interdição parcial, interdição total e dependendo da situação, evacuação. Então são medidas que a lei permite que o bombeiro utilize nessa etapa. No primeiro momento, óbvio que o bombeiro não vai estar aplicando multa nos estabelecimentos, nada. A gente quer que nesse ano os estabelecimentos sejam orientados da melhor forma possível e que sejam quase em sua totalidade regularizados. Então aqueles estabelecimentos que já vêm com o corpo de bombeiros tentando a regularização, aqueles que já trabalham certinho, esses estabelecimentos, para eles ficaram muito mais fáceis de obter a documentação do bombeiro. Porque daí o bombeiro agora, nesse momento, a gente vai focar, vai ter mais tempo para focar nos estabelecimentos que estão irregulares. Isso, né?